Bala Bala Laica As novinhas só bebem Bala Laica Bala Bala Laica Bala Bala Laica Bala Bala Laica As novinhas só bebem Bala Laica É azulzinha, é gostosinha E na balada ela pira As novinhas é gostosinha É azulzinha E na balada ela pira As novinhas Bala Bala Laica Bala Bala Laica Bala Bala Laica As novinhas só bebem Bala Laica Bala Bala Laica Bala Bala Laica Bala Bala Laica As novinhas só bebem Bala Laica Bala Bala Laica Bala Bala Laica Bala Bala Laica Bala Bala Laica As novinhas só bebem Bala Laica Bala Bala Laica Bala Bala Laica Bala Bala Laica As novinhas só bebem Bala Laica É gostosinha É azulzinha E na balada ela pira As novinhas É azulzinha É gostosinha E na balada ela pira As novinhas Bala Bala Laica Bala Bala Laica Bala Bala Laica As novinhas só bebem Bala Laica Bala Bala Laica Bala Bala Laica Bala Bala Laica As novinhas só bebem Bala Laica É, segura um pouquinho Seu réu Seu racinho Essa porra um curtinho Opa, tamo junto pessoal Novamente Luizinho dos Teclados Tamo junto com a foto Do canal nostálgico É isso aí Tem parceria com o canal nostálgico O Júnior com seu filho Luiz Cristóvão Que faz essas fotos maravilhosas Aí também Abraça aí Júnior Abraça o canal Os Decentes E o canal nostálgico Abraça o Rony de Souza Adauan Ferreira Divulgações E também Edson Pachão Sofia Bia Toda essa turma aí Do nosso brega Do nosso pisadinha É isso aí Zetanejo também E abraço também Para a cantora Góspel Silvana Braga Que ela está Trazendo o povo góspel Tem um horário Que a gente faz As lives Falando em live Todo dia 19h30 E as 20h30 Tem live Das carreta Luizinho dos Teclados Está concorrendo também Beirando 5 mil Em 30 dias Tem Agora não é mais 30 Agora em 15 dias Tem a carreta Tem a carreta Na live Lá é 60 minutos Aqui só vai ser 15 minutinhos E quem pediu O Luizinho dos Teclados Esse cantor Bacana aí Pra caramba Foi nosso amigo José Cândido Lá do Rio Grande do Norte Abraço José Cândido Que está todo dia Nas nossas lives O bregueiro Apaixonado E está todo dia Me trazendo Bastante pessoas Do brega A pisadinha Fazendo os pedidos Dando estoque Eu vou pesquisar E faço os pedidos Bacana demais Parceiro do canal José Cândido E sua esposa Que está toda noite Está nas nossas lives Começa às 19h30 Dona Maria José E às 21h60 Bora lá Já falei demais Solta o som Valeu Esse é o Luizinho dos Teclados Gravando ao vivo Vamos que é sucesso Sucesso com nosso parceiro Aldair dos Teclados Vamos que é sucesso Vai Fui o porró Tava uma bagunça danada E todo mundo Dançando molim molim O rei pegou Uma novinha lá no canto Saiu rasgando No salão no miudim Com os minutos Eu vi o cochichado Num agarrado O rei dizia assim Tu tá querendo Tá gostando Tá Tu quer o rei Tá doidinha Vem pro rei Tu quer o rei Porque sabe Que aqui tem Tu tá querendo Tá Tá gostando Tu quer o rei Tá doidinha Vem pro rei Tu quer o rei Porque sabe Que aqui tem Eita porrozão Chama que é sucesso Vai Essa loizinha dos teclados ao vivo Querido parceiro Zezinho na pegada Vamos embora Curtir o porró Assim Foi o porró Tava uma bagunça danada E todo mundo Dançando molim molim O rei pegou uma novinha lá no canto Saiu rasgando no salão no miudim Com os minutos Eu vi o cochichado Num agarrado O rei dizia assim Tu tá querendo Tá Tá gostando Tá Tu quer o rei Tá doidinha Vem pro rei Vem Tu quer o rei Porque sabe Que aqui tem Tu tá querendo Tá, tá gostando, tá, tu quer o ré, né, tá doidinha, né, e vem pro ré, e vem, tu quer o ré, e tu que sabe o que aqui tem Eita coisa, eu vou dançar porró, menino, sigo, salvezinho dos teclados ao vivo Bora balançar E eu tenho um biscoito, e ela tem a bolacha E eu tenho um biscoito, e ela tem a bolacha Quando se encontra, a gente se encaixa Se tô namorando, a gente se encaixa Rala, rala o biscoito na bolacha Vai ralando o biscoito na bolacha E eu tenho biscoito, e ela tem a bolacha E eu tenho biscoito, e ela tem a bolacha Quando se encontra, a gente se encaixa Se to namorando, a gente se encaixa Se encontra, a gente se encaixa Se to namorando, a gente se encaixa Rala, rala o biscoito na bolacha Vai ralando o biscoito na bolacha Rala, rala o biscoito na bolacha Rala, rala o biscoito na bolacha Tá sempre assim, falando de amor Hoje acordei bem mais sensível do que ontem Pra os meus sentimentos São recaídas, sei que vai passar É só questão de tempo São cinco horas de amanhã E eu tô turbando o dono do bar Pedindo uma cerveja e um cigarro Pra me acalmar Não é assim tão fácil Esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto Meu sofrimento, meu semblante mudou E no sinal parado, cabeça voando O som do meu carro, a música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parado, cabeça voando Atrás do meu carro, os outros buzinando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Hoje acordei bem mais sensível do que ontem Pra os meus sentimentos São recaídas, sei que vai passar É só questão de tempo São cinco horas da manhã E eu tô turbando o dono do bar Pedindo uma cerveja e um cigarro Pra me acalmar Não é assim tão fácil Esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto Meu sofrimento, meu semblante mudou E no sinal parado, cabeça voando O som do meu carro, a música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parado, cabeça voando Atrás do meu carro, os outros buzinando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parado, cabeça voando No som do meu carro, cabeça voando No som do meu carro, a música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parado, cabeça voando Atrás do meu carro, os outros buzinando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Eu sei que você fala por aí que não A diversão, o nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama marromada, roupa pelastar O cheiro do amor no ar, o cheiro do amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada, tá desesperada Louca pra me encontrar, então bebe e vem me procurar Bebe e vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama marromada, roupa pela casa O cheiro do amor no ar, o cheiro do amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada, tá desesperada Louca pra me encontrar, então bebe e vem me procurar Bebe e vem me procurar Então bebe e vem me procurar Bebe e vem me procurar Isso aí pessoal, é o Luizinho dos Tecados com canal nostálgico aí Sucesso total, um abraço aí Vamos beirando aí 5 mil, nós vamos fazer aquela carreta, hein beleza 60 minutos na live, tem um chat lá pra você trocar uma ideia Abraço José Cândido, valeu, fui